Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória da noite, é noite de bênçãos, é noite de milagres, você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, foi Deus quem conduziu você para te abençoar, Deus está no controle da tua vida, da tua história, ainda não acabou, não é o fim, não desista, persevera, Deus tem contemplado a tua aflição, Deus tem visto o teu sofrimento, as tuas lágrimas e te trouxe até este momento de fé para te abençoar, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração, antes de orar por você e por sua família, mas antes de meditarmos na palavra e orarmos juntos, eu tenho um convite especial para você, sim para você, seus amigos, familiares, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, é muito importante que você se inscreva, ative o sininho das notificações clicando em todos, deixe o seu joinha, o seu like e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, eu estarei intercedendo por você, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desta noite, Salmos 86, versos 1º até o verso de número 7, inclina Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito, guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo, quem te confia, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia, alegra a alma do teu servo, pois a ti Senhor levanto a minha alma, pois tu Senhor és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos, os que te invocam, dá ouvido Senhor a minha oração, e atende a voz das minhas súplicas, no dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondeste, o salmista está clamando a Deus, implorando ardentemente, o socorro de Deus, o socorro do Senhor, para vencer, para vencer em tempos de grandes necessidades e aflições, ele entendeu que era preciso clamar, quantas das vezes você precisa do Senhor, ele não clama, está vendo tudo que você está passando, enfrentando e às vezes não reage, é preciso clamar a Deus, o salmista decidiu clamar ao Senhor, para vencer, em tempos de grandes necessidades e aflições, qual é a tua necessidade, o que você tanto necessita, o que é que tem afligido a tua alma, as aflições da vida que vêm sobre você, é preciso vencer, é preciso conquistar o milagre, é preciso obter a vitória, e só vamos conseguir vencer, se Deus estiver conosco, diante desta batalha, o Senhor pelejará por você, mas você precisa clamar ao Senhor, clamar com sinceridade, obedecer a sua palavra, seguir nos seus caminhos, chega, chega de dizer que não pode, que não é capaz, que não vai conseguir, a Bíblia diz que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus, se você serve a Ele verdadeiramente, você vai vencer esta aprovação, você vai vencer este problema, você vai vencer esta enfermidade, eu profetizo sobre a sua vida, apresente a tua causa ao Senhor, busque a Ele enquanto se pode achar, Ele sabe da tua situação, Ele conhece a tua história, faça como o salmista fez, clame ao Senhor, em tempos de grandes necessidades e aflições, porque Ele vai te atender, Ele vai te responder, em Jeremias 33,3 Ele diz, clama a mim e respondeste-ei, Deus tem resposta para a tua oração, para o teu clamor, toma posse desta palavra, você crê nesta palavra, então escreva, clamarei ao Senhor, em tempos de grandes necessidades e aflições, e terei a minha vitória, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, querido Deus e eterno Pai, diante da tua presença estamos agora, ó Deus, eu clamo por todas estas famílias, por todos estes lares, eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus, toda a perturbação, toda a opressão, toda a seta do inimigo, todo o dardo inflamado, toda a palavra contrária, toda a palavra de maldição, eu repreendo agora, e ministro as bênçãos do Senhor, sobre os lares, sobre as famílias, que clamam a Deus, diante da tua presença agora, ó Deus da Bíblia, da vitória Senhor, da vitória os que clamam com sinceridade, abençoando, abençoando, ó Pai, sustentando em tua presença, abençoa José Felizângela, a Patrícia, o Alex, o Samuel e a Yasmin, abençoa Emília Mota, a Ivanilda Ribeiro, a Maria da Luz, o Rick, a Ruth Bernardes, abençoa Sebastião Gomes e família, o Charles Patrick Mendes, a Rosenilda Bernardes, a Fabiana Campos, abençoa Senhor, a Daniela Carmo, o Jorge Rodrigues, a Lorena Souza, a Rose, a Elisângela Silva, a Cleusa Maria e o Tadeu, abençoa Senhor, a Luciene, vai dando vitória ao Pai, ao Cláudio dos Santos, a Cleusa Maria e o Tadeu, a Tida, a Vanusa Pereira, a Ana Leste Araújo, o Francisco de Assis, Deus da Bíblia, abençoa Maria do Amparo Pereira, a Maria Aparecida, da Vitória Senhor, a Josilane Souza, a Roseli e família, Deus da Bíblia, abençoa Marcelo Cardoso Teixeira, a Edmilza Braga, a Rita de Cássia, abençoa Senhor o Marcelo Cardoso, da Vitória, ó Deus da Bíblia, a Jazi Silva, a Beliene Santos, o Edivaldo, a Karina, o Carol, a Carol, o Guilherme, a Marina Carvalho e família, abençoa o Rick Senhor, abençoa a Sheila Ferreira, abençoa a Tida, da Vitória, ao Antônio Jorge, ao Paulo Henrique, ao Cícero Silva, a Ana Alessia Araúja, a Patrícia Eliseira, a Laide Joaquina, a Natasha, a Estela, a Vanessa, abençoa o Senhor, a Adriana Silva, da Vitória, ó Deus da Bíblia, a Maria José Oliveira, a Maria Aparecida, a Vanessa, o Marlos, a Maíra, a Amélia Garcês, a Elisângela, o Antônio, o João Vítor, ó Deus que portas se abram nesta noite, que a Tua bênção venha sobre nós, assim nós confiamos no Senhor, e tomamos posse do milagre, e da vitória, que todas essas famílias, que todos esses pedidos de oração, sejam respondidos com vitória, em Tua presença, em o nome do Senhor Jesus, Amém, e Amém, você pode dizer Amém? Compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueçam, que palavra mais oração, o resultado, é vitória! Amém! 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 Amém!